Que dia lindo nessa praia, eu adoro ser um spider! Olha, 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 homem-aranha! Hulk, calma aí, cara, o que que é? Olha, 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 tubarão, tubarão, Hulk ter medo de tubarão! Caramba, é um tubarão chique! Eu odeio tubarão chique e Hulk ter medo! Calma, Hulk, fica tranquilo, você é desse tamanho, cheio de músculos, cheio de medo de tubarão, cara! Mas você tem que entender, tubarão, é muito maior, Hulk sabe que tubarão é maior que cabeça de Hulk! Ah, Hulk, mas o tubarão tá lá no habitat dele, lá no... Ai, dá filha aqui! Tubarão, corre, 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 Hulk não quer chegar perto de tubarão! Pera aí, Hulk, eu acho que eu tenho uma ideia! Qual ideia? Olha só! Chega aqui! Que que foi? Ah, não, 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 não! Ah, não, não, não! Ah, Hulk ter medo de tubarão! Isso não vai ficar assim! Relaxa, Hulk, olha só, eu vim aqui na praia e já que você tá aqui, eu quero te chamar pra um desafio! Senhor, 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 o Homem-Aranha tá tirando a minha paz e me jogando para o tubarão! Não tô nada, deixa ele trabalhar, ele é um salva-vidas, cara! Hã? Oxi! Ah, ah, não! Não faz isso com o Hulk! Ah, Hulk não dá certo com ele! O Salva-vidas quer te bater, Hulk, olha! Ah, socorro, socorro, toma! Caramba! Caramba! Vamos propor um desafio! O que é isso? Tá arrumando confusão com o Homem-Aranha? Vamos ver quem é que vai vencer nessa batalha! Vamos ver quem vem assim! Plim, plim, plim! Errou! Ih, tem dois, Homem-Aranha! Hulk, é um clone! Ah! Eu acho que isso é obra de algum super vilão! Yes! Ainda bem que o Homem-Aranha é super poderoso! Hulk, pode usar isso com eles, Homem-Aranha? Oh, oh! Toma! Agora vem aqui! Ai! Hulk, me ajuda, Hulk! Hulk não ajuda, porque a aranha derrubar Hulk no tubarão! Toma! Aí, ó! Acaba logo com isso! Toma! Hulk não consegue acertar! Toma! Yes! Yes! Com o tiro da mão! Olha só, Hulk! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o quê? Olha só! Eu vou te levar pra ponta do pier e eu vou te desafiar a provocar o mar de tubarões! Ah, Hulk tem medo de tubarão! Qual o sentido de Hulk provocar? Porque se você conseguir fazer isso, eu vou te dar de presente esse jet ski! Hulk adora jet ski! Posso pintar ele de verde? Claro que pode! Você pode pintar ele de qualquer cor! Claro! Tá bom, Hulk! Tá bom! Eu vou parar ali no pier e eu quero ver se você vai ser capaz de realizar esse desafio! Pula a rampa! Tá bom! Hulk ser muito competitivo! Adorei essa aventura! Ótimo! Chegamos aqui, Hulk! Eu quero descer e não quero me molhar! É impossível! Você está dentro do oceano! Você é besta! Ai, Hulk! Eu consigo, senhor! Às vezes eu acho que você tem um cérebro de um feijãozinho! Tá! É mais parecido com... Ai! Puxa! Um grilo! Estou conseguindo subir, Hulk! Venha! Você gosta de grilos, Homem-Aranha? Eu tenho um pouco de medo de insetos! Cri, cri, cri! Ele faz barulho! Hulk, você sabia que as aranhas não são insetos? Elas são aracnídeas? Mas aracnídeos são aranhas! Sim, é o que eu acabei de dizer! Tá, olha só! Hulk adora aranha! Você sobe aqui, Hulk? Olha que lugar maravilhoso! Hum, visão linda! Hulk sempre quis morar aqui! Ó, agora você pode ficar nessa beirinha! Lá embaixo tá cheio de tubarão! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo, Hulk! Você é meio bobo, né? Hulk fazendo uma coisa que a aranha ama! Guilherme, ó! Ficar tirando sarro de tubarão! Uhul! Tubarão! Tubarão! Eu tive uma ideia! Tubarão! Uhul! Tuba, tuba, tubarão! Eu tive uma ideia! Hulk vai mais pra pontinha! Olha só o que eu vou fazer! Eu vou pegar um carro aqui! Ótimo! Um caminhão! Hulk gosta de caminhar o aranha! Gosta! E de tubarão, Hulk? Uhul! Hulk não! Uaaaaaah! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Essa foi a melhor trollagem que eu já fiz! Ah! 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 Ah, não! Ah! Hulk, olha quanto tubarão! Ah! Foge, Hulk! Corre! Corre! Ai, caracoles! Nossa, ainda bem que os tubarões estavam distraídos com o Hulk e eu consegui fugir dali! Caracoles, isso me deixou com muito medo! Eu quase me lingei nas calças! Ha 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 ha! Ai, tá! Eu vou subir lá pra cima de novo e eu vou verificar se o Hulk já subiu de novo, porque eu não posso dar o meu jet ski pra ele! Aqui! Aqui... Bom, parece que o Hulk não está por aqui! Cadê o Hulk? Hulk, meu amigão! Você está bem? Ah! Eita! Hulk cair, aranha! Hulk querer jet ski agora! Pode dar! Jet ski, Hulk? Sim! Hulk querer jet ski! Tá aqui, ó! Volta! Meu jet ski! Me dá, aranha! Me dá! Por favor! Não, Hulk! Só se você vier pegar! Ha ha ha! Uhul! Hulk subiu no jet ski! Ha ha! Ah, que droga, Hulk! Acabou com a graça da brincadeira! Ah, não! O Hulk está querendo explodir! Não! Não me explode, Hulk! Não me explode! Ha ha ha! Se esse jet ski não for meu, não é de mais ninguém! Que droga! Hulk, você acabou se ferrando de montão várias vezes nesse vídeo! Porque você foi devorado por tubarões! E você não ganhou o jet ski que eu te prometi! Ha ha! Hulk ser um fracassado! Ha ha ha! Claro que não, cara! Olha só! Nós somos o que somos, não o que temos! E você é o meu melhor amigo! Eu só estava te trolando, mas eu gosto muito de você, tá, meu amigão? Desculpa por tudo! É! Mas a gente tem que ter as coisas pra poder crescer na vida e conseguir garotas! Uhul! Ai, ai! Parece que na mentalidade de idiota do Hulk, tudo se resume a conquistar uma garota! Deixa eu mostrar o que é bom pra tosse pra aquele grandão! Ah, eu tô sem armas! É bom que não tem como limitar esse vídeo, por favor! Assistente do YouTube que está assistindo esse vídeo manualmente, por favor, eu gostaria de te pedir para liberar esse vídeo para monetização, porque assim eu vou ficar muito feliz! Um abraço, pessoal! Até a próxima brincadeirinha no canal Brick Games! Yes! Tchau! 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 Obrigado.